Tem uma notícia aqui. Quem? Oh. Quem? Oh. O nosso convidado está pronto. Vamos falar com ele, porque vocês falando de Ajax é uma coisa. Mas o Vamberto falando de Ajax, meu amigo, é outra história, é outra parada, porque o maior brasileiro da história do Ajax está com a gente. Vamberto, bom dia pra você, parceiro. E o Ajax, hein? Bom dia pra vocês aí. Boa tarde aqui pra gente na Europa. Tudo bom? Tudo bom. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu perguntei pros caras aqui, Ajax ou Tottenham? Ficaram aqui meio em cima do muro, porque os times são próximos. Ajax ou Tottenham, Vamberto? Ah, não tem nem dúvida, né? Nós estamos 100% Ajax. Eu creio que com essa geração que está formando aí agora a boa do Ajax, depois de muito tempo, né? Eu creio que os garotos fizeram o mais difícil foi chegar até aqui. Eu acho que eles vão passar. Vão passar. O Ajax merece. Quanto tempo de Ajax, Vamberto? Foram seis anos? Seis anos. Porque futebol holandês, futebol belga... Você está aí muito tempo já, né? É, eu vim pra Bélgica em 91, né? Setembro de 91, depois de ter passado pelo Sampaio Corrêa, a seleção brasileira sub-17. Aí vim direto pra Bélgica e aqui joguei mais cinco temporadas e depois fui vendido pro Ajax, da Holanda. E peguei aquela geração boa ainda, né? Campeão do mundo aí. Mário Marra, Zé Elias e Gustavo Hoffman. Só fala pra mim, quem é essa geração aí? Com quem você jogou aí, Vamberto? Só pra galera mais nova se ligar com quem você jogou ao lado do Ajax. Ah, nós... Eu peguei ainda o Dani Blind, né? Que hoje tem um filho dele que tá jogando, o Dani Blind, que também jogou com o meu filho Danilo. Peguei o Frank Deboe, o Ronaldo Deboe, o Vandessa, o Yari Lichmannen, o Babandida e os outros. Tinha uma outra geração que eu peguei um pouco, eles treinaram ainda, mas saíram nessa mesma época. Foi o Floyd, o Edgar David, o Sidorff e assim foi. Com grandes nomes ali. Babandida era meu meio campo no Winning Eleven, lá na Nigéria. Fala aí. Primeiramente, boa tarde, Vamberto. Prazer falar com você. Boa tarde, cara. Você que tá vivendo toda essa situação e conhecendo bem o ambiente do clube. O que mais te fascina nesse atual time do Ajax, Vamberto? É o que... Eu tenho um carinho muito grande pelo David Neres, né? Inclusive, eu até fiz um trabalho pro Ajax na chegada dele, porque ele teve muita dificuldade nos primeiros três meses aqui de adaptação. Mas tem um jogador que me encanta bastante, é o De Jong, que eu creio que foi vendido agora pro Barcelona. É um meio campo muito criativo, um jogador que faz a equipe jogar. E quando ele tá em forma, é um dos jogadores que faz a equipe verdadeiramente jogar mesmo no futebol bonito. O De Jong já tá, inclusive, já tá encaminhado, né? Pra sair do Ajax. Negociado. Negociado, negociado. É, já tá negociado pra Barcelona. O De Jong negociado, o De Ligt muito valorizado. Acho difícil. É verdade. Na verdade, né, Vamberto? Eu tenho até falado ultimamente que o Ajax consegue se reinventar a cada temporada. Porque esse time que a gente tá vendo nessa temporada, provavelmente vai ser desmanchado também, porque o De Jong já vai sair. Acho difícil o Ajax conseguir segurar o De Ligt, pelo que o David Neri está jogando também. O Talhafico já disse que não vai renovar o contrato. Não duvido que surjam propostas por Ziyech, por Schoene. Ao mesmo tempo que é complicado, também é desafiador pro clube, né? É, o Ajax teve uma... Depois que nós saímos ali, eu, o Maxwell, o Ibra, aquela geração Van der Faas, Schneider... A gente não tinha mais tido uma geração boa, assim. E depois que o Van der Saai e o Overmais assumiram a equipe, eles começaram a trabalhar da mesma forma antiga. E eu creio que agora nós temos um... Esse ano, fizemos um trabalho excelente. Por isso que o clube tá nessa situação. E eu creio que mesmo vendendo os jogadores hoje, o Ajax também trabalha nesse sentido também, né? De formar e vender. Nós temos outros jogadores que já estão quase formados pra encaixar ali na primeira equipe também, que estão jogando com a segunda equipe. Vamberto, boa tarde aí, né? Quem tá falando aqui é o Zé Elias. Prazer estar falando com você. É... Ah, Zé Elias. Nós távamos falando aqui justamente sobre isso, né? Gostava muito do teu futebol, Vamberto. Ah, obrigado. Muito obrigado, Vamberto. Era possível. Era brincadeira, Vamberto. Era você então, Vamberto. A gente tá procurando essa pessoa aqui um tempão, né? Muito obrigado, Vamberto. Muito obrigado. Quando eu vier aqui pro Brasil, vai ser um prazer. Cafezinho, pãozinho de queijo, fica tranquilo. Ah, com certeza. Não, Vamberto, prazer estar falando com você. Eu queria saber, a gente tava conversando aqui, exatamente, você falou que fez um trabalho, né? Com o David Neres. Qual a sua ligação com o Ajax? O que você tá fazendo aí? Onde você mora? O que você tá fazendo? E você falou do seu filho também, né? Que ele é jogador e tal. Conta pra gente a sua história, Vamberto. Mais uma vez, é um prazer falar com você. Eu lembro de você, mas... Igualmente, Zé Elias. O cabelo era maior, né? O cabelo, né? Era, bem, bem, bem... Bem encaixiado. Ela vai estar passando a idade. Então, Zé Elias, eu... Eu tenho um contato muito grande com o Ajax, graças a Deus, cara. A gente guardou essa amizade depois do futebol. Eu, o Vandessar, o Frank Deboe, o Arnold Deboe, toda aquela geração antiga. O Dani Blink. E assim que os caras precisam de alguma coisa, tanto no Brasil como aqui, a gente tá sempre um ajudando o outro ainda, né? E foi o caso que aconteceu quando o David Neres, que eles fizeram um investimento muito alto. E não foi um jogador tão barato assim, né? Que um garoto que saiu que ninguém conhecia, do São Paulo. E foi quase 15 milhões de euros. E foi um investimento alto. Então, o garoto não tava rendendo. Eles me chamaram, pediram pra me dar uma ajuda. E eu, como um brasileiro europeu, eu passei essa experiência com o David Neres. Fiquei lá uns três dias na Holanda, assistindo treino, convivendo com ele. E, como eu falo bem holandês, eu expliquei pra ele como que o sistema que o Ajax jogava. E, graças a Deus, ele escutou isso rapidamente e guardou pra ele. Hoje é um jogador que tá valendo bastante, graças a isso. A gente tá vendo os gols aí do Vamberto, jogando lá pelo futebol holandês, belga. Vai lá, Gustavo. Jogava demais, Vamberto. Rápido ali, né? Ah, eu esqueci também. Hoje eu moro na Bélgica. Tô aqui na Bélgica. E continuo tendo minha casa na Holanda também, que é perto do Ajax. E o filhão? E o filhão? Hoje eu tenho dois filhos que jogam futebol. Um tá na Rússia, né? Inclusive, tava jogando na Europa Liga com o Krasnodar da Rússia. E o outro acabou de assinar agora no Dynamo Minsk, da Bela Rússia. Show. Vai lá, Gustavo. Vamberto, a gente fala muito sobre a cultura que existe no Ajax, a cultura de jogo do Ajax, que norteou outros clubes também, graças a Johan Cruyff. E você jogou lá, mantém contato com o clube. Falou agora desse trabalho que você fez com o David Neres. Como essa cultura de jogo do Ajax é trabalhada no dia a dia? A gente tenta sempre guardar aquilo que o nosso general deixou, né? O Clóer. Eu, quando cheguei ali, que eu fui entender o que era verdadeiramente futebol. Já tinha jogado cinco, seis anos na Bélgica e eu achava que já sabia tudo futebol. Quando eu cheguei no Ajax, jogando ao lado de jogadores com nome... Estamos ouvindo ainda. Tá, né? Jogadores de nome, todos de seleções. Ali eu fui entender a verdadeira essência do futebol. Então, a gente tenta guardar sempre essa mesma filosofia do Ajax, que é os pontos sempre bem abertos, jogando com o 4-3-3, tá entendendo? E a gente guarda essa filosofia juntamente com a mesma do Barcelona, que o Barcelona foi um clube ao qual o Clóer passou, né? Sempre tivemos essa mesma ligação aí, o Ajax e o Barcelona. Então, a gente tenta guardar isso. Os garotos, quando começam com seis anos de idade, eles já têm essa filosofia de trabalhar na mesma função e, quando ele chegar na primeira equipe, ele já está preparado. Show de bola. Vamberto, obrigado pela participação. Sucesso para você aí na Europa, morando na Europa. Mais do que isso, sucesso também para os filhos aí que estão seguindo o seu caminho no futebol europeu também. Um abraço. Valeu, um abraço. A porta aqui está sempre aberta para vocês aí, o Zé Linha também, quando quiser. Só entrar em contato comigo aí, que estou sempre por aqui. Vixe, rapaz, você não sabe onde você está se metendo. O Zé Linha gosta de ficar pedindo encomenda. Ele fala, ah, deve ser uma coisa pequenininha. Ele pede um escapamento de carro. Ih, rapaz. Tá certo, Vamberto. E as portas aqui dos canais ESPN estão sempre abertas para você também. E quando vier para o Brasil, faça uma visita aqui para a gente, ao vivo. Grande abraço, Vamberto. Foi um prazer. Tá certo. Valeu.